E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de Free Fire aí no canal E bom galera, nesse vídeo de Free Fire é um vídeo um pouco diferente Nesse vídeo eu vim ensinar vocês como estar pegando jogadores de liga mais baixa no Free Fire E estar chegando na mestre nessa nova temporada Lembrando galera, nesse vídeo não é como estar jogando com boot na partida ranqueada Porque não tem como jogar ranqueada com boot Só se a galera falir e só se você jogar Free Fire aí sim você vai conseguir jogar com boot Certo galera? Mas antes de tudo galera, de estar ensinando a vocês dessa maneira muito fácil, muito simples Eu já peço para você se inscrever aí no canal se você não for inscrito E deixar o seu like nesse vídeo porque o like ajuda muito Vamos lá galera, primeiramente o que vocês devem fazer Vamos supor que você tenha um colega seu, um primo seu, algum parente seu que joga Free Fire Você vai falar para ele galera, criar uma conta nova no celular dele Não na sua conta galera, não no seu celular No celular dele Criando essa conta galera, você vai adicionar ele no Free Fire normal Você vai começar uma partida ranqueada galera Eu vou chamar aqui galera, a minha irmã acabou de criar essa conta, vamos lá Chamei ela, ela aceitou aqui a solicitação O que vai fazer agora galera? Primeiramente, o seu amigo aí que criou essa conta nova Ele tem que estar nível 5 para poder jogar a partida ranqueada A minha irmã aqui ela já está nível 5, então ela pode jogar a partida ranqueada E a gente só vai pegar boot nessa partida ranqueada galera Então vamos lá, vamos começar aqui essa partida ranqueada Vamos lá galera, começando aqui a partida ranqueada Já começou galera, muito rápido Você só vai pegar boot, certo? Vamos lá ó Partida ranqueada já começou Dá uma olhada galera, nesse novo método aí que eu descobri Olha os jogadores como que eles são aí galera Partida ranqueada galera Olha, dá uma olhada galera, só tem boot Só tem boot galera O primeiro aqui sou eu, o gangster O segundo é o chefão galera Só tem boot galera Viu galera, a partida ranqueada só com boot Agora todo mundo vai pegar mestre aí no Free Fire galera Muito fácil estar pegando mestre Vamos lá, vamos aqui agora esperar a partida começar Você pode ver galera, tudo boot Não boot né galera Não sei isso aqui, não sei nem ser boot galera Mas para de ser boot, parece ser boot mesmo Vamos lá, como a minha irmã criou uma conta nova Por isso talvez apareça boot Ou esse aí são jogadores reais Vamos lá galera Vamos começar aqui essa partida Vamos lá, tem 51 na cabine Tô com o scanner Vamos lá galera Tô com dois celulares aqui Então vai ser ruim jogar nos dois Beleza, eu vou jogar nesse celular aqui que eu estou gravando Vou cair em Deixa eu ver Eu vou cair lá em pack Joguei muito antes Mas beleza, vamos cair em pack Ó, o meu scanner já revela Dois caras Tem dois caras aqui com a gente Vamos aqui pular Galera, eu tô jogando só em um celular Beleza, ó Tem três caras aqui na frente Vamos cair nessa torre aqui Beleza Só boot galera A partida ranqueada galera Esse vídeo não era ensinando como jogar com boot Mas acabou sendo, ó Nossa, já dei um capa ali de 82 Beleza Então vamos pra ficar esperto Colete dois aqui Já temos colete dois Vamos ruxar nele galera Vamos ruxar nele Ai caramba Vamos se curar aqui Ele tá aqui na casa de trás Vamos lá galera Vai tomar muito dano Esse cara mata aí no soco galera Ele tá matando soco Boa Tem outro cara aqui, ó Aí galera, só tem boot nisso galera Vamos lhe tá outro aqui, ó Partida ranqueada galera Olha que da hora Estão lá em cima São um chapuzitinho aqui Vamos finalizar esse aqui galera Que esse aqui é jogador mesmo Ó, eu tô tomando tiro aqui nas costas Mas tem um já aqui, ó Deixa ele matar galera Vamos deixar ele matar nós Aí galera, parece ser boot mesmo galera Rando tiro assim, ó Parece ser boot Dá até pra brincar galera Nessa partida ranqueada Vamos aqui, ó Olha assim, ó Galera Matamos já dois Vamos aqui Matar três Boa galera Viu galera Um novo jeito aí de estar pegando Ó, outro cara aqui Vamos estar jogando partida ranqueada galera Com boot Não era ensinando como jogar com boot Mas Acabou virando aí galera Tem cara nas costas Aqui pega bastante cara, hein Vamos lá galera Já conseguimos aí matar quatro jogadores Beleza Vamos ver se a gente acha a munição de AR Munição de AR aqui, beleza Tem 44 vivos ainda 43 Ó, tem cara aqui em cima atirando Vamos lá galera, vamos lá Ajeitando aqui Tem outro lá em cima Cadê? Nossa, que capa foi isso galera Que capa Galera, sinceramente Isso aqui parece modo clássico Mas é a partida ranqueada Parece muito modo clássico isso aqui galera Do novo jeito aí de você estar Conseguindo aí subir na mestre fácil, fácil Vamos lá galera Vamos ver se Um carro, um carro, um carro Vai tomar capa Volta aqui, volta aqui Vamos lá galera Vamos pegar esse carro aqui ó Tem um cara aqui ó Olha o capa, olha o capa, olha o capa Moço Isso, vamos lá galera E tamo já aqui Cadê o cara do carro? Vou voltar voltando aqui ó Nossa galera, atropelado Beleza Agora vamos aqui jogar contra o celular galera Vamos ver se eu consigo me salvar ó Matar aqui no soco Ah galera Vamos deitar ele no soco, vamos ver Morremos? Vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Até o próximo vídeo Fui, valeu e moi Tchau, tchau Tchau